Fala galera, aqui é o Pinho. Hoje eu vou falar pra vocês por que é que você se importa tanto com o que as pessoas pensam e como fazer com que isso não te paralise e te faça desistir de fazer o que você quer. Mas primeiro de tudo eu queria falar sobre a Masterclass, o resgate que tá acontecendo na terça-feira, às oito e meia da noite. Então, se você quiser se inscrever, clica aí embaixo, vai ser inteiramente gratuito, ao vivo, às oito e meia, na terça-feira. Então galera, vamos direto ao assunto aqui. Muita gente fala comigo todos os dias, perguntando o que fazer, porque as pessoas pensam dela algo, criticam e elas acabam por desistir antes mesmo de começar alguma coisa. E muitas vezes essa crítica vem de pessoas que estão diretamente relacionadas com você. Seus pais, parceiro amoroso, amigos, próximos, familiares, pessoas que, entre aspas, deveriam querer o seu bem, deveriam se preocupar com você, em vez de te criticar. Primeiro de tudo você precisa entender isso. Porque essas pessoas te criticam não quer dizer que elas não te amam, não quer dizer que elas gostam de você. Infelizmente a gente vive numa sociedade, vive num mundo onde a maioria das pessoas está insatisfeita com a própria vida, a maioria das pessoas está no piloto automático, vivendo, simplesmente por viver, vivendo pra pagar contas, sem grandes sonhos, esperando um dia a aposentadoria chegar e deixar de fazer aquele emprego que elas tanto odeiam. Quando você quer fazer alguma coisa, quando você quer sonhar alto, quando você quer um plano grande, quando você quer mudar de vida, se você quer começar a treinar, muitas vezes essas pessoas não vão te dar o apoio que você precisa. E tudo bem, isso não quer dizer que elas são ruins, mas o que você tem que entender? Você tem que entender que quando você quer seguir em frente, quando você quer melhorar sua alimentação, quando você quer perder peso, quando você quer ficar mais forte, quando você quer ficar mais bonito, quando você quer iniciar seu próprio negócio, se você se planeja passar em um concurso público, se você quer sair do Brasil, como eu fiz, nem sempre você vai ouvir palavras positivas das pessoas que estão ao seu redor. E sabe por quê? Porque a maioria dessas pessoas estão paralisadas pelo medo, estão paralisadas no lugar onde elas estão. E você seguir em frente, você se planejar, você querer montar o seu próprio negócio, seja o que for que seja o seu plano, essas pessoas vão perceber que você está querendo seguir em frente. E quando você seguir em frente, isso quer dizer que você vai deixá-las para trás, elas não vão poder te acompanhar. E isso faz elas se sentirem mal. E por isso que muitas vezes as pessoas te desencorajam. Quando você diz, cara, eu quero me alimentar melhor, eu quero fazer, eu quero ensinar uma rotina de treinos, eu quero parar de ficar procrastinando, eu quero seguir na vida, eu quero montar o meu próprio negócio, pensar numa transição para o meu emprego que hoje eu estou, que infelizmente eu não gosto, quero fazer uma transição para algo que eu gosto. E as pessoas estão pensando, pô, o que esse cara pensa que ele é para sair do emprego? Ele acha que é melhor do que eu? Quem esse cara pensa que ele é em se alimentar melhor, me fazer me sentir mal com relação às minhas más escolhas alimentares? Quem esse cara pensa que é para estar pensando em treinar, em melhorar de vida, ter uma vida saudável, enquanto eu quero continuar bebendo cerveja e comendo churrasco todo final de semana e me empanturrando de junk food, enquanto eu assisto Netflix, jogo videogame, faço o que quer que seja. Essas pessoas não querem te ver andando para frente. Se você pensar em iniciar, cara, eu quero iniciar um hábito de leitura, eu quero começar a ler. Muitas vezes a pessoa vai pensar de todo lado, cara, ler? Em quem é que isso vai te levar a nada? Para com isso, meu, para de ler. Na verdade ela está pensando, cara, quem esse cara pensa que ele é? Ele pensa que é melhor do que eu? Não, eu vou trazer ele para baixo junto comigo. Inconscientemente essa pessoa está pensando nisso. Então, quando você analisa por essa perspectiva, quando você vê a pessoa ao seu redor e pensa, cara, essas pessoas simplesmente estão num mau lugar. Estão num lugar que elas odeiam, a vida que elas odeiam. Por isso que elas estão amarguradas e estão querendo me impedir de seguir em frente, certo? E muitas vezes para você seguir em frente, isso quer dizer que você vai ter que deixar algumas pessoas para trás. E tudo bem, isso também não quer dizer que você não as ama. Isso quer dizer que você decidiu seguir em frente, cuidar da sua própria vida. Infelizmente algumas pessoas vão ficar para trás. Isso acontece, mas nesse momento você tem que pensar em você, certo? Como você é mais forte, como você é mais inteligente, como você é mais saudável. Com certeza você vai ajudar as pessoas que diretamente dependem de você ou diretamente dependerão de vocês. Se você quer ser pai, você quer, eu tenho certeza, gastar os melhores momentos com seus filhos. Você quer dar um exemplo a se seguir. As crianças são excelentes imitadoras, elas vão imitar o que quer que os pais ensinem. Então, dê algo bom para que ela possa imitar. Que ela possa imitar. Quem dera eu tivesse o meu pai ativo, amo o meu pai, mas infelizmente eu não cresci com a figura de pessoa ativa dentro de casa. Se eu tivesse começado a treinar junto com o meu pai desde cedo, imagino o quanto à frente eu estaria hoje, certo? Mas sem olhar para o passado, sem olhar para trás, o foco desse vídeo de hoje é como você vai se livrar disso, dessas críticas, desses pensamentos das outras pessoas, para focar no que realmente importa, que é você. Se você tem um objetivo, planeje, adquira conhecimento, siga em frente, não se importe com quem está te criticando. Geralmente as críticas vão vir de pessoas que não estão fazendo nada, não estão fazendo nada para se tornar uma pessoa melhor. Você nunca vai ver um cara, o Dejan Stipke, vir criticar o meu canal aqui na Calistenia. Você nunca vai ver o Bill Gates criticar alguém, uma decisão de alguém começar um negócio próprio. E a crítica vem sempre de baixo, ela vem sempre de uma pessoa que está paralisada, que não está fazendo o que você está fazendo, que não está lutando para conseguir os sonhos dela. E ela simplesmente quer jogar a amargura, jogar o veneno dela nas outras pessoas. Mas novamente, isso não é motivo para você não gostar dessas pessoas, não acreditar que elas te amam, mas simplesmente saber que elas não estão num momento legal na vida, elas não estão em um momento para te apoiar. Simplesmente, você só pode dar o que você tem. Então se essas pessoas não têm nada de bom para dar, infelizmente o que elas vão dar é o que elas têm, que é a amargura, que é infelicidade. Elas querem as outras pessoas da mesma maneira que elas, porque se você seguir em frente, isso vai fazer elas se sentirem ainda pior com relação ao lugar, à estagnação que elas estão. Então é isso aí galera, esse é o recado que eu queria dar para vocês. A madureza, siga na direção dos seus objetivos, seja ele qual for. Se você quer passar num concurso público, se você quer uma carreira muito difícil, quer se formar em medicina, engenharia, o que quer que seja, quer sair do país, quer iniciar o seu negócio próprio, pesquise a madureza como pessoa, se torne mais forte mentalmente, fisicamente, psicologicamente, certo? E tente levar todo mundo que está ao seu redor. Infelizmente algumas pessoas não vão querer seguir com você, infelizmente elas vão ser deixadas para trás. E é isso que acontece. Então é isso aí galera, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Não deixe que o pensamento e as críticas das outras pessoas te paralisem e te deixem no mesmo lugar com que você não siga em frente na direção dos seus objetivos. Eu quero isso para você, foi isso que eu segui na minha vida, todas as decisões que eu tomei até hoje, recebi críticas, mas quem vai dar conta sobre a minha felicidade ou não sou eu quem vai cuidar da minha família, quem vai manter a minha sanidade mental, quem vai manter a minha sanidade física também. A única responsabilidade cai sobre os meus ombros, então eu tenho que tomar essa decisão e tenho que arcar com as consequências das minhas decisões. Então é isso aí galera, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Em breve vou falar muito mais sobre motivação. vídeo aí sem cortes, não vou fazer corte nenhum, vou só falar que o que eu tenho no meu coração e na minha cabeça para vocês. E estou aguardando vocês aí na terça-feira, onde eu vou compartilhar com vocês como sair da procrastinação, como vencer a falta de motivação, a indisciplina e como finalmente de uma vez por todas você conseguir ultrapassar todas essas barreiras mentais e finalmente conseguir o físico que você quer. Porque muitas vezes não é simplesmente o seu corpo, é a sua mente, o problema vem da sua mente, certo? O corpo só obedece o que a mente comanda. Então, espero você na Masterclass O Resgate, que está acontecendo na terça-feira, essa semana que vem, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Então vejo vocês lá e até a próxima. Valeu! Tchau!